É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando pra fazer o Brasil mudar É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando e o Brasil vai melhorar Não vejo a hora de votar pra presidente, nosso povo da corrente vai poder se libertar Essa cambada que fez do robô um esporte, tão abusando da sorte e ainda vão se tocar Vai aversor e até rângido de dente, quem é justo finalmente vai poder comemorar O Bolsonaro vai segurar pela gola, jogar todos na gaiola e quem roubou vai confessar É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando pra fazer o Brasil mudar É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando e o Brasil vai melhorar Tenho até pena dos homens das malas cheias, vão tudo para a cadeia porque a casa caiu Um presidente honesto por natureza vai fazer uma limpeza no nosso amado Brasil Feche os meus olhos, parece que já tô vendo a justiça acontecendo conforme o povo pediu O Bolsonaro no comando, a lei caminha, ou o bandido entra na linha ou no povo do Brasil É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando pra fazer o Brasil mudar É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando e o Brasil vai melhorar A bandidagem pra roubar não tem preguiça, ele sabe que a justiça pra eles é surda e cega Quando um juiz prende um ladrão em flagrante, vem outro no mesmo instante de libertar se encarrega Estão unidos pela lei da imunidade, vamos roubar a vontade que eu duvido quem nos pega Já combinaram se surgir algum boato de propina nos contratos de pé junto a gente nega É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando pra fazer o Brasil mudar É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando e o Brasil vai melhorar O Bolsonaro no comando, a coisa muda, vai ser um Deus nos acuda, vão entrar em desespero Não adianta procurar brecha na lei, pra dizer que eu não roubei isso tudo de dinheiro Com a mudança, treine, congresso e senado, tão ficando afavorado, quem será preso primeiro Se a Lava Jato prender todos os vagabundos, não vai caber todo mundo nos presídios brasileiros É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando pra fazer o Brasil mudar É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando e o Brasil vai melhorar É melhor já ir se acostumando, Bolsonaro tá chegando e o Brasil vai melhorar